Música O impasse envolvendo o transporte executivo parece estar com os dias contados. Após a liminar que suspendeu o edital de licitação no dia 20 de janeiro, os organizadores do processo decidiram reformular o edital com as mudanças necessárias, como forma de agilizar o resultado, que deve ser publicado em até 45 dias. Um erro de digitação no documento anterior abria margem para a interpretação de que uma marca fabricante de ônibus poderia ser privilegiada. Outra questão envolvia o depósito no valor de R$ 1 milhão pelas empresas vencedoras da licitação. Nós estamos, por exemplo, esclarecendo que o valor do contrato por lote, que ficou o valor global, tem que ser discriminado de acordo com o lote. Cada um vai pagar 1%, isso é de lei, está na lei 8666, que pode ser até 5%. Nós estabelecemos 1% sobre o valor do contrato para 5 anos. Então, quem mais vai oferecer a garantia, não vai nem pagar, vai só dar a garantia com uma carta fiança ou um seguro bancário, eles vão oferecer no máximo R$ 250 mil para um lote de 10 ônibus, 12 ônibus, não estou bem certo. Então, o mais caro vai ser isso e não R$ 1 milhão e 12 mil, como chegaram a cogitar por má redação mesmo do edital. Ainda de acordo com o Cavalcante, o transporte executivo precisa de regulamentação, de critérios e de ônibus efetivamente executivos, para rodar em áreas com poder econômico onde a população possa pagar uma tarifa diferenciada. Segundo o edital, serão permitidos 80 ônibus que vão rodar em áreas pré-determinadas. Hoje, o sistema conta com 260 veículos. A empresa oficina projetou apenas 50 ônibus, mas na primeira hipótese ela disse que não precisaria de ônibus executivo com a chegada dos ônibus. O que é que nós fizemos? Fizemos uma extensão de alguns bairros que precisa realmente, tem vocação ou tem capacidade econômica e financeira para pagar uma tarifa diferenciada e aumentamos de 50 para 80 ônibus. Isso é mais do que o estudo planejou, que era só de 50. Então, 180 vão deixar de superlotar, por exemplo, o corredor de Epaminonda, da Djalma Batista. Se você for ver, para cada ônibus urbano que você vê passar na Djalma Batista, você vê uns 5 ou 6 executivos passar. Se esses carros saem, o ônibus convencional chega mais rápido. O trânsito não congestiona tanto. Assim vai ser em toda a cidade de Manaus. Música 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 Música